Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Loli. Oi gente, e hoje ela vai me maquiar, porque ninguém me maquia, e aí ela vai. Ela vai me deixar bonita, ver se ela consegue. Sim, como se não fosse. Ah é? Vendo aquelas que eu consegui elogiar, né? Ai, eu sou só, sim. Mas ela já, como se não fosse bonita, né? Não, hoje foi o dia, ela veio. E aí eu disse pra ela descer numa parada, ela desceu na outra. Estava uma chuva do cão, um vento do cão. Estão vestida de manu, porque... É, vocês devem conhecer essa blusa, porque já tem vídeo meu com essa blusa. A pessoa vem visitar e acaba parando na parada errada, aí chove. Não, não chove, caiu o mundo. Caiu o vento do cão. Caiu o mundo. Quebreu os guarda-chuva, então imagina. E aí depois a minha mãe ligou pra mim buscar ela. Na parada eu deixei ela aqui em casa largada, assim. Me abandonou. Tipo, né? Primeira vez que ela vem na minha casa eu já... Meia horinha abandonada, assim. Agora estamos aqui. Sim, a gente vai gravar. Então bora pro vídeo que vai ser super especial. Vamos maquiar a Manu, que nunca foi maquiada, segundo ela. No vídeo não. Vamos ver o que que vai sair, se eu vou conseguir ficar menos feio. Vamos ver o que vai sair, se eu vou conseguir ficar menos feio. Vamos ver o que vai sair, se eu vou conseguir ficar menos feio. Vamos ver o que vai sair, se eu vou conseguir ficar menos feio. Vamos ver o que vai sair, se eu vou conseguir ficar menos feio. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto